Estamos no Bank United Arena, dentro da Universidade de Miami, um lugar onde eu tive a oportunidade de acompanhar esse gigante do MMA brasileiro, o Pesão. Foi aqui que eu vi você lutar pela primeira vez, uma luta maravilhosa, onde você derrotou o seu adversário até com uma certa facilidade. E eu sei que daquele dia pra cá, sua vida mudou muito, né Pesão? É verdade, aquele dia eu tive a oportunidade de lutar contra o Rico Rodrigues aqui, num show espetacular do Elite XC. E de lá pra cá eu já fiz três lutas, já venci todas as três, graças a Deus, estou muito feliz e de bem com a vida. Aproveita e fala um pouco também dessa última luta que você teve recentemente no Japão. É isso, eu lutei há dois dias atrás agora no Japão, no 24 de setembro. Lutei contra o New York, com o Australia. Lutei contra o New York, com o Brasil. Lutei contra o New York, com o Brasil. Lutei contra o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.